A Weebo! Essa categoria que vocês estão vendo aí, tem vários tipos de carros, né? Tem Fosca, tem Celta, tem Gol, tem Voyage, tem o Carmanguia que você está vendo aí. É uma categoria, tem uma Puma, uma Puma verde, tá aí ó. É o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto carro do lado direito da sua imagem. É a Puma aí também. Categoria Weebo. Categoria Weebo. Categoria Weebo. Categoria Weebo. Tá aí o Spider, carro número 73 pelo grid de largada, você conhecendo aí. A gente tem o Mano, carro 991, largando o Napoli. O 9 e 3 é o Pedro Chacu, larga na segunda posição, depois vem o Mário Juninho, Thiago Caires, Wesley Lopes, Adriano Faria, Reinaldo Emílio, Fernando Palmieri, Comedigar, Vanderlei e Nathalie. O Leonardo, a dupla Leonardo, também tá correndo aqui, acabei de entregar o troféu pra eles lá agora na categoria Fosca. Leonardo Dragone, Edgar Xavier, o Sérgio Saúva, Marcos Matroianni, Eduardo Moraes com o Renato, Elise Mascarenhas, o Rui Quintela. E a gente tem alguns outros pilotos aqui também que não tá nessa ordem que eu falei, que é o Adevil Sopratso, o Rocky Reis, o Mário Lopetti, o Baruel, o Hugo Duarte, a Fátima Escaleira. Essa Fátima tá andando aí com o passar dela. Tá quentinho, o piloto tá abrindo até a porta aí, ó, abriu um sol legal aqui em Interlagos, tempo muito louco, né, velho? E a Patrícia é sobrinho, vamos lá. Bora, bora, bora categoria o Ebu. Largada direta, hein, não tem volta de apresentação. Bora direto. Vamos ver quem contorna o S do Senna na primeira posição. Será que freia? Freou. 93 ali, o Pedro. Acho que o Mano cruzou em primeiro ali, hein. É o Mano mesmo, carro número 991. Mano pela primeira posição, Pedro Chacuri em segundo. Contornado legal o S do Senna, tudo tranquilo. O jeito é muito tranquilo, ou não? E aí eles vêm já pelo Ticidão da reta oposta. Categoria fantástica essa, né, Oclay? O Clássicos do Ebu é a categoria de irregularidade mais conhecida do Brasil. E o pessoal dá um show, vocês vão ver que vão cruzar todos os próximos, bastante disputas. E também tem a Reis Cigãos correndo com o Ebu. As meninas também estão acelerando. A Fátima e a Patrícia, elas estão aí, né? Fátima e a Patrícia, e tem mais duas também. A Elise. A Elise. A Elise, mais carença. Bora lá. Vamos arrumar a casa. Bora lá. Aí vem, ó. Largou pela segunda posição, já caiu pra terceira, né? O carro número 93, que é o Pedro Chacuri. Ó, já tem briga pela primeira posição, é isso? É isso aí, briga pela primeira posição. No Subidão é o Mano. Mano por fora com o gol laranja. Quem vem por dentro é o Wesley, né? Wesley Lopes tá aí. Vai passar e vai assumir a ponta, ó. Ou não. E agora, quem tem mais usina? Quem fala mais? Vá com o lateral. Por fora lá tá o Pedro Chacuri. Três corpos querendo ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Não tem jeito. Ó, se deu bem aí o Mano. Mano veio pra freada lá dentro. Contorna, Mano. Vai passar reto não, né? Ó, tornou legal. Ó, quase que passa reto. O pessoal aqui ainda não tá acostumado, né? Essa é a categoria. Essa é a Clássicos Weibo. Ela é uma categoria de entrada. Clássicos? Weibo. Weibo. É uma categoria de entrada patrocinada pela empresa Weibo. Hoje não existe nada mais barato. Pra se correr no Brasil, tá? O piloto, ele paga em média, inscrição, 160 reais. É mais barato que um karting door. 160 reais. Inscrição? É. Mas você tá doido aí? Não. Mas nem autorama a gente paga isso. Nem autorama. Tá doido. Essa é a categoria pra quem quer correr, quer vir pra Interlagos, quer conhecer o automobilismo, ela está aberta pra você iniciar no automobilismo. Olha, deu uma ficada ali o Wesley, hein? O Wesley tava brigando pela ponta. E aí deu uma ficada legal. Parece que deu uma engasgada. Vai ficando o Wesley, tá aqui no laranja. Por fora ali. E aí? Tem a bandeira branca indicando o veículo lento. Ele vai se arrastando pra tentar chegar pra boxe. E dentro da prova, carro número 991, Mano. Fala Mano. Esse é paulista mesmo, né? Fala Mano. É a classe Weibo. Essa categoria que é a categoria de entrada. Aí o piloto ou compra o carro, ou dependendo ele aluga o carro. Aluga que também a locação desse carro é barato a partir de R$ 1.500. Sério? Sério. Na próxima eu vou encostar o microfone e vou descer pra correr. Você que conhece a Interlagos, quer acelerar no tempo do automobilismo, é R$ 1.500 de locação e mais R$ 160 de inscrição. E a inscrição é quanto? R$ 160. Que risco, cara. Que condição não, né? Bom demais, hein? Mais barato que isso tem jeitão, filho. Só você comprar na feira alface e tomate do dia anterior. Ô, bora. Abriguei pela primeira posição, ó. Vem por dentro, Mano. Por fora vem o Pedro Chacô. Eles são da mesma categoria. São as emoções do Campeonato Paulista 2022 da nossa Superliga. É a primeira etapa. Você tá com a categoria aí chamada categoria Clássio Webull. Uma categoria de Clássicos, né? Patrocinado pelo Webull. Dá um abraço aqui pra turma da Webull. Nossos parceiros. Aí, Ponteiro. Carro número 99 pela primeira posição, é o Mano. Você tem, nessa categoria Clássicos, o Ebo? Você tem Passar, tem Gol, tem Voyage, tem Corsa, tem Celta. Todos os tipos de carro. Carro manguia, carro esportivo. É legal. Essa categoria é muito legal. Ela tem um ano limite, né? Pra poder participar na Clássicos, não é isso? Ah, pega do Celtinha ali, 2005 pra trás. É isso aí. Tá aí a briga pela primeira posição. Tá valendo, amigo. Tá faltando um número nesse carro. A do lado de cá ele tá 991, ó. Vai por fora, hein? Passou por fora. Passou por fora. Vem por fora o Pedro Chacô. Olha o Pedro Passanio assumindo a primeira posição. 991. Agora tá certo aí a gente conferindo o número do carro. Ó, fumou, hein? Ou então travou no freio. Legal. A gente saindo das meninas. Na GearWay Experience. A Fátima Escaleira tá em primeiro com o carro 911. Em segundo tá a Leslie? A Leslie pela segunda posição. Com seu carro 468. E a Elise pela terceira posição. Na quarta tá a Patricia Sobrinho. São umas... Yo, Experience. São umas emoções do Campeonato Paulista da Superliga 2022. Primeira etapa aqui no tempo maior do automobilismo. É Interlagos, São Paulo. Carro 14 tá sendo recolhido aí do Wesley Lopes. Ele tá aí. Ele teve problemas. Ele chegou até a brigar pela liderança. Que azar, né, amigo? Acontece. Tá aí o líder, ó. Ó, e já vem de novo o mano pra cima. Olha a briga na reta, olha a briga na reta, olha a briga na reta. Pela primeira posição. Por dentro o mano, por fora o Pedro. Na categoria Clássicos o Ibo. Ou Clássicos o Ibo. Vai contornar por fora. Deixa eu ver se vai permanecer ali o Pedro. Conseguiu contornar o Pedro. Pedro é o primeiro, o Banner é o segundo. Fernando Palmieri com a dupla com a de Gaia, o terceiro. Juninho é o quarto. Então aqui não tem dupla correndo, porque é o Palmieri. E aqui quem tá andando é o Leonardo. Não tem dupla correndo, mas não tem dupla correndo. Não tem dupla correndo, mas não tem dupla correndo. Tá aí o líder da prova. 9.3 e 9.9 e 1. Logo na sequência você tem o Fernando Palmieri e o Juninho. Vamos nessa. Aí você tá acompanhando a categoria Girls Experience, carro número 911, que vem pela primeira posição, a Fátima Escaleira. Fátima do Fonte também anda rápido. Se o marido dela não fica esperto, deu um carro igual pra ela. Eu acho que eu acho que ela já ponha na categoria. Fala, fala que ela... Não, esse carro era do Pedro. Ela tomou o carro do Pedro e ele teve que fazer outro. Faz outro. E você vê que ela não tem medo não, né? Ela rodou no S, bateu lá na barreira de proteção, voltou e tá correndo na corrida anterior, voltou e tá correndo S. Ela é arrojada, não tem medo. Ela é, tá aí, tá liderando a categoria. Só pra você ter ideia, ela tá em oitavo no geral. No geral. Ela é a primeira colocada na categoria dela. Pra cima deles, Fátima Escaleira. Você que é a mulher que tá acompanhando aí, que gosta de carro, quer correr, pode vir pra cá. Faz sua carteirinha de piloto, tudo é feito aqui na hora. E você pode vir andar, tem pilotos pra te treinar aqui. A carteira é gratuita. Daqui a pouco você vai falar que além de tudo vocês dão dinheiro, né? Porque essa categoria tá benção, né? Calma que a gente chega... É um espetáculo essa Superliga. Venha correr com a gente. E nessa brincadeira, o Mano reassumiu a primeira posição pra cima do Pedro. Aí no laranja, ó. Vai entrar agora... Pro Pinheirinho. Pico de pato. Vai pro Bico de pato aí, o líder. Aí, ó. Esse é o líder da prova. Reassumiu a primeira posição. Ele que largou na pouca posição. Power Atomic. Alô, Patrick. Um abraço, querido. Patrick, você tá aqui embaixo? Depois vem aqui pra gente bater um papo. Patrick já participou comigo de prova de arrancada, não é isso, Patrick? Patrick. Já comentaram aqui que... Eu falei naquela hora que tá fumando um pouquinho. Vamos acompanhar o 991. Que pode ser aquela fumada de cabeçote, né? Alguém comentou aqui. É geralmente lá na freada do S do Senna. Quer ver? Dá a impressão que era até freio. Mas não era, né? Vamos ver quando a câmera gira. Pega ele por trás ali agora, ó. Olha lá. Dá uma pitadinha. Não dá aquela tirada de pé. Tipo de cabeçote, né? Ó. E o Pedro Chacô perdeu a segunda posição pro Baruel. Eu falei do Puma, né? Olha o Puma aí, ó. Descendo a reta, a espuma verde aí. Bonito o Puma também, viu? O menino é do Rui Quintela. Daqui ele corre com a Clássicos desde o início. A briga tá boa pela segunda posição. Passou, deixou um retardatário entre os meninos. Líder da prova, carro numeral 991. Esse gol laranja aí. Segunda posição pro carro numeral 136. Nesse momento é o Baruel, o Pedro Chacô, que é o pra terceiro. E vem o quarto Juninho. 2, 18, 0,40. Melhor volta. Então, sem olhar aqui. O que você acha que é? Fátima Escaleira. Ah, brincadeira. A menina dá rápido, o carro é canhão. Gravou a melhor volta da prova mesmo. Ela tem 21 segundos pro líder. Aliás, 8 segundos agora. E aí tá a briga pela primeira posição. Três pilotos brigando pela primeira. Olha, se continuar do jeito que tá, ela vai chegar. Nós temos 8 segundos na última volta. Vamos pegar o tempo dela aqui pra melhor volta. Pra ver o que a frase tá virando. Ela virou 2, 18. A melhor volta do líder é 2,19,5. Ela virou 2,18, 0. Vamos acompanhar. Ela vai entrar na reta aí agora, ó. Esse segundo carro lá em cima, primeiro carro lá em cima, ó. Tá aí. O Mano é o primeiro, numeral 991. O segundo colocado é o Baruel, carro número 136. Vem terceiro ali o Pedro Chacu. O quarto é o Carmanguia lá, do Janinho. O Marcelo tá comentando aqui, ao vivo, né? Que é muito legal ver a mulherada andando. É bom, né? É bom ver o show que elas fazem, né? Na pista. Porque mulher é diferente, né? Tudo, tudo, tudo delas é mais aprimorado. Elas fazem a coisa mais bonita. Vai tentar por fora? O Baruel tá meio abusado, não tá? Tá tentando por fora passar o mano, hein? Vamos ver agora. Aí é um bom lugar de ultrapassar, ó. Quando você sai colado, mete por dentro aí no mergulho. Vindo pra junção. Ó, saiu colado, hein? Vai até tirar o pé um pouco por dentro, ó. Ah, falei? Mudou até o traçado pra não tocar. E vai passando, vai assumindo a primeira posição. E aí vem o ponteiro. Quem vem? Vem o Baruel pela primeira posição. Maruel, Mano, Pedro. Ó, vai tentar por fora, dar o troco. Por fora, passe, reassume a ponta. Briga fantástica pela primeira posição. O Baruel chegou a assumir a ponta. Quem estiver vendo pela cronometragem vai ver o Baruel em primeiro. E na linha de chegada ele passou em primeiro. São 12 voltas. Nós estamos com 8 voltas. Depois dessa aí nós já vamos pro Rei da Pista? Depois já vamos pro Rei da Pista. Rei da Pista daqui a pouquinho. Eu já queria depois que você passasse pra gente, claro. Pra quem contra quem. Pra gente já poder informar na galera. Respondendo ao Oswaldo Carvalhais. Então, nesse campeonato aqui, tô respondendo ao Oswaldo Carvalhais. Poderia explicar novamente da carteira de piloto, tiro na hora? Sim, é preciso da carteira. É a carteira da Superliga. E você faz ela na hora. E é gratuito. E é lindo, né? É lindo. Vamos lá. Na categoria Girls Experience, a Fátima vem liderando. Olha, a Fátima já vem pela sexta. Na sexta posição, ganhou mais duas. 10 segundos do líder. É, bom, ela tá em primeiro na categoria dela, né? E aí a briga pela primeira posição. Você tá vendo aí o 136, que é o Baruel? E por fora vem o Mano, ó. Vai tentar por fora de novo, mano? Ó, por fora. Se ficar por fora, ele ganha a preferência da próxima curva, que é o Pinheirinho. Deu ou não? Bora, Pinheirinho. Vamos pro Bic de Pá. Vai tentar colar o Mano, pra poder tentar na reta ultrapassagem. Vamos ver, hein? Vem bem no mergulho, hein? Vem pra junção. E aí agora é só o Zinami. Quem tem mais motor, Dracana da direita, vai embora. Amanda Manoel escreveu assim, Fátima voando. Amandinha também é pilota da Rays Gals. Hoje ele tá correndo, mas ela é pilota da Rays Gals também. E aí, Amanda, obrigado pela participação. Ó, abriu, hein? Três voltas pro final. Vamos lá. Próxima passagem do líder e nós vamos pra última volta. E aí está a briga pela primeira posição no momento. Tração dianteira, quem lidera é o Baruel. Na tração traseira, o Juninho. Quarto colocado, carro 7-3, o Carmanguia lá. E aí, a briga pela primeira posição. Tá valendo, hein? Tá valendo a briga pela primeira posição. Você que tá acompanhando a gente ao vivo, não saia daí. Que vocês vão ver uma coisa na sequência que pouca gente já viu. É o rei da pista. É um carro do lado do outro com uma única volta pra ver quem chega na frente. Os desafios foram realizados. Nossa Senhora, segura o Mano. Mano veio por fora com muita sede. Chegou quase embora. E vem colado, vem debaixo, vem no vácuo, vem mergulhado na briga pela primeira posição. Eles vão passar pela reta, vão receber a placa da Final Lap e da volta final. Aí está Baruel, primeiro Mano e segundo Mano. Mano, Mano, Baruel na briga pela primeira posição. Tem retardatário na frente. Mano vem por fora. Bandeira Azul já comeu solta ali. Ai, daí, meu amigo, que o bicho tá pegando. É a briga pela primeira posição. Final Lap, volta final pro líder. E tome Bandeira Azul. Ali atrás o terceiro colocado, ó. O quarto colocado ali agora. Agora já é o terceiro, né? O Juninho com o seu carro número 173. É o primeiro na categoria tração traseira. Ai, ficou o retardatário. Sai daí, retardatário. Já tomou Bandeira Azul. Vambora, meu filho. Libera a pista, deixa o povo caminhar. Vai ter que ir por fora, vai perder tempo. Pode ter definido a corrida aí nessa volta. E aí vem o líder. Vem pra quadriculado o Baruel. Por enquanto, tranquilo como um grilo. Mano como o Gancho. Carro número 136 pela primeira posição. Vem apontando pra vencer a prova da... Clássico Zuíbo. Quem vem de segundo é o Mano. Com seu carro número 991. Olha a briga. Só que eles não são da mesma categoria. Ele vai mergulhar por dentro ali, o Juninho. Mergulhou. Foi mais conservador. Última volta. O Juninho é o único que não tá sentindo calor, né, cara? Carro aberto e tal. Vem o Baruel pra vencer a categoria Clássico Zuíbo. Tá fazendo o contorno. Fez o Laranjinha. Fez o Pinheirinho. Vem pro Bic de Pato. Aí já o contorno Bic de Pato. O Juninho tá ensaiando pra ser... Tirou a diferença legal também ali o Mano, hein? Será que o Mano vai ensaiar? O carro do Mano tá andando muito. E olha só, ele ficou legal lá na curva do S do Senna por causa do retardatário, né? Mas acho que não dá pra aproximar a ponta de vencer, não. Será? Corrida é corrida, né, amigo? Só termina na quadriculada. Os três vão terminar próximos demais. Um do outro não erra, não. Ai, o líder errou. E aí quem vem? Vem o Mano. Vai tentar a briga pela primeira posição. Vai ser na linha de chegada pra gente descobrir quem será o primeiro. Quem será o grande vencedor. Vem por fora o Juninho pra tentar vencer na geral. Juninho já passa pra subir a ponta. Olha o Mano tentando assumir a primeira posição na categoria dele. Vem o Juninho com seu super camanguinha. Pra comemorar. Pra quadriculada. Vem o Juninho. Vem o Juninho. Passa e vence. Acresce o Irmão. Vem o Baruel. Baruel e Mano na briga. Mano passou em terceiro. Baruel passou em segundo na geral. Que corrida é essa, meu irmão? Mudou tudo nos últimos metros na subida do café. Por isso que eu falo, né? Corrida você não permite o erro, né? Você tem que esperar a quadriculada mesmo. Um errinho ali que o Baruel cometeu. O Mano chegou. Já botou do lado. E naquela disputa dos dois. Olha a Fátima aí, ó. Boa, Fátima. Passa a Fátima e vence a categoria. Que é os Experience. Parabéns à Fátima. Grande vencedora. Na tração traseira. Deu o Juninho. Na dianteira. Deu o Baruel. Com o Mano em segundo. Que corrida é essa, meu irmão? Surpresa. Na última curva. Antes de... Um pouquinho antes, né? Na última curva. E logo na sequência, a briga no retão. Na subida do café e na reta principal. Fica por aí. Não sai daí. Porque vai vir um rei da pista agora. Dois carros por vez na pista. Disputando. Na realidade, uma categoria que a gente chama de categoria desafio, né? Rei da pista, mas é um desafio que foi feito. O piloto que desafiou o outro, ele vem para a pista agora para poder fazer uma volta rápida. E quem chegar na frente é o vencedor. Voltamos lá.